Oi meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Começando esse vídeo hoje, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca mostrei aqui em casa. Quer dizer, que eu nunca mostrei limpando pra vocês, né? Mas eu vou mostrar hoje pra vocês aqui, olha, a minha estante. Só que é essa parte de dentro, olha, gente. Tá vendo? Aqui tem várias lembrancinhas de casamento, do meu casamento. Casamento de amigos, casamento de irmã, de irmão. Então aqui tem tudo aqui, só que tá uma baguncinha, vocês tão vendo? Então tá precisando. E aqui embaixo também, olha, onde tem essa gaveta aqui, isso aqui vocês vão ver, esse aqui está demais. Olha, deixa eu abrir aqui pra você. Olha isso, gente. Não tá precisando? Tá precisando de uma arrumação, né? E de uma limpeza também. Então esse vai ser o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês gostem. Se tá entrando aqui agora no canal, não esqueça de verificar se é inscrito, tá bom? Não esqueça de deixar seu like também. E se bora pra mais um vídeo. Então é isso, gente. Vamos aqui começar a arrumação, começar a faxinha, né? Vou mostrar tudo pra vocês que tem aqui. Tem lembrança até da minha lua de mel que eu comprei lá na Bahia. Então vou dar uma arrumação, vou ver o que que fica, o que que não fica, né? Algumas recordações eu vou deixar, outras eu na realidade nem sei o que que tem aqui dentro, gente. Eu tô vendo bastante coisa, vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, vou mostrar essa parte aqui pra vocês primeiro, olha. Essa daqui é a gaveta que tem na estante, né? Nessa parte de cima. Então, eu quase realmente não abro ela, por isso que tá assim, essa bagunça. Aqui em cima, olha, eu tinha colocado esse suporte aqui de tacinhas, né? De licor. Mas não quer dizer que a gente beba não, né, gente? Aqui ninguém bebe, ninguém gosta. Mas eu tinha feito isso daqui, assim que eu casei, pra colocar os vinhos, né? A champanhe. Mas acabou que virou uma baguncinha, né? Uma gaveta de bagunça. Então, eu acabei guardando as recordações de casamento. Olha, esse vinho aqui é um vinho do meu casamento, que eu dei de lembrança para os padrinhos, madrinhas, ó. Tá vendo? Pros pais também. E tem esses aqui que acabaram sobrando e ficou pra gente, né? Olha, Viviane e Luiz, dia 29 do 11 de 2008. Tá vendo? Então, é um vinho com as nossas caricaturas. Ficou bonitinho, né? Então, nós demos de lembrancinhas. E esse aqui também foi do nosso casamento. Eu aproveitei a mesma caricatura e coloquei pinga do amor. Viviane e Luiz, 29 do 11 de 2008. Aí, coloquei uma pinga aqui mesmo, uma 51, que a gente comprou no mercado. E colocamos nessas garrafinhas pequenininhas. Tá vendo? Além do bem casado, né? Das outras coisas que nós demos. Então, gente, eu vou arrumar aqui. Vou mostrando pra vocês. Olha, tem recordação aqui da festa do Vinícius de um ano. Olha como o Vinícius era, gente. E agora, dia 22. Eu acho que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu acho que é exatamente no dia 22 que vocês vão estar vendo esse vídeo. Vinícius vai estar fazendo 10 anos. Né? Olha ele aqui, gente. A diferença. Olha a diferença. Sem pirulito na boca. Ó, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Então, aqui, olha. Dia 22 de fevereiro de 2012. Ele nasceu em 2011. Estava fazendo um aninho. Que lindo, né? Então, vou retirar isso tudo aqui. E cada coisinha, assim, que eu achar interessante pra mostrar pra vocês, eu vou estar mostrando. Foi muito inspirador. A gente juntou. Essas duas taças aqui, olha, da noivinha e do noivinho, foram do casamento da minha irmã, Cristiane, lá em Minas. Que ela mora em Minas, né? Então, ela me deu. Então, eu guardo com muito carinho aqui. Olha aqui também, gente. Isso daqui foi do primeiro aniversário do Vinícius, ó. Junto com aquela foto, ó. Aí, eu fiz de safári, tá vendo? Primeiro aniversário dele. Olha ele aqui, sendo um leãozinho. Muito lindo, né? Eu que fiz no computador, eu que imprimi, eu que coloquei essas potinhas de vidro, né? Foram daquela papinha da Nestlé. Então, aqui também tem aquelas latinhas que colocam aquelas balinhas do mesmo nível. Ó. Deixa eu focar aqui pra vocês. Deixa eu afastar. Agora sim. A latinha, tem aquela foto que eu mostrei. E isso aqui também, olha. Eu que fiz também, eu que imprimi. Olha. É uma bala. Aí, aqui dentro foi cheio de guloseimas, olha. Gostosuras. Foi muito bonito. Então, um item de cada coisa eu guardo. Ó, igualzinho aquela maleta ali, tá vendo? Essa maleta aqui. Tem coisa aqui dentro, não sei o que é. Aqui, ó. A maletinha. Aí, aqui eu também coloquei guloseimas, coloquei algumas coisas, mas eu não sei o que que tá aqui, não. Deixa eu ver o que que tá aqui, ó. Ah, são outras... Ah, são as mesmas coisinhas que eu coloquei, olha. Eu deixei aqui pra mostrar, pra guardar recordação, ó. Nem sabia. Isso daqui tinha brigadeiro dentro. Ó. É um negocinho que na época tava bem alta, né? Aí, eu coloquei. Coloquei um negocinho de fazer bolhas e uma bolinha dessa. Gente, nem sabia que tinha isso aqui dentro. Eu guardei o kit todinho. Que legal. Então, essas foram as recordações do primeiro aniversário do Vinícius. Lembrancinha do nascimento do Vinícius. Olha aqui, gente. Lembrancinha do nascimento do Vinícius, olha. Foi a lembrancinha da maternidade. É um porta-foto aqui, porta-recado. E aqui, assim, escrito, cheguei. A mamadeira. Ah, essa eu vou guardar. Essa eu vou guardar, como eu sempre guardei. E essa eu escrevi aqui. Aqui é do Davi, Luiz. Então, essa daqui é lembrancinha do batismo do Davi, nosso netinho. Aí veio um terço. Aí veio aqui nesse potinho, ó. Lembra, Luiz? Só que isso é uma dezena. É, uma dezena, um tercinho de dezena. Pequenininho. E tem também a garrafinha de água. Ó, do batismo. Só a garrafa, né? Porque a água não tem mais. É, uma dezena, um tercinho de dezena. Agora sim, olha isso, gente. Que coisa mais arrumadinha. Ali eu deixei do mesmo jeito. Olha. Agora sim, tá organizado. Com algumas lembrancinhas aqui. Lembrancinhas de casamento. De crisma. Tem lembrancinha também do dia que o Davi nasceu. Só que essa daqui, essa xícara é do Luiz, do vovô. Aí como não tinha outra vovó, que eu já tinha dado pra vovó, né? Aí eu fiquei com um adindo aqui, mas é de recordação. Recordação do nosso casamento. E aí eu deixei essas coisinhas assim, sabe? Aquelas outras de aniversário, né? Convite de casamento. Do Vinícius eu guardei na caixa dele, que fica no quarto dele, de recordações. Onde tem o umbigo dele, onde tem o primeiro cabelinho dele. Então eu tirei daqui e ficou bem melhor. Olha só. Né, gente? Bem mais limpo, mais clean. E agora, tudo ok aqui. Eu vou passar aqui para baixo. Vou enfrentar isso. Olha, CD de patatipatatá, de xuxa. Não vou jogar fora não, mas eu vou dar uma organizada. Vou tirar esse home theater aqui, que a gente não utiliza mais. O Luiz vai levar lá pra cima, plugar no rádio dele, que ele gosta de ouvir rádio. Então eu vou tirar algumas coisas daqui, alguns CDs. CD velho que não funcione. Esses aqui não, vou deixar. E vamos lá, né, gente? Vamos ver o que vai sair daqui, né? Aqui, quem lembra, gente? Do meu... Da minha formatura do segundo grau. Foi em... 1996. E assim ficou, olha, gente. Bem mais organizadinho, né, gente? Outro nível. Vou colocar a foto aqui do lado, pra vocês verem como estava. Gente, tava uma bagunça. Agora, olha, todos os CDs de música. Ó, Calypso, Netinho. Muitas de vocês nem vão saber quem são, né? Tem da novela Torre de Babel, Laços de Família, que tá até passando agora, eu acho, né? Na televisão. Tem do Leonardo. Tem do Robson, quando ele era calouro do Raul Gil. Tenho aqui de vários, vários outros. Tenho de vários outros calouros do Raul Gil também. Adorava. Tenho do Henrique Iglesias. Gosto muito do Henrique Iglesias. Tem vários aqui de música, né? E ali são vários CDs de músicas, de clipe, de filmes também. Aí, ali são os DVDs do Vinícius, né? Tem vários filmes. Tem música, patate patatá, topetão. Aqui são os CDs de programas de computador. São fotos salvas. São coisas de bastante anos atrás, né? De comemorações, Natal. Isso aqui são os controles da Sky. Uns estão ruins. Outro, eu acho que esse de cima aqui tá bom. Não sei. Isso daqui é um aparelho de interfone, que a gente nunca instalou aqui em casa. Esses daqui são CDs que estão em brancos. Dá pra gravar. E assim ficou, gente. Olha que maravilha. Bem melhor, né? Bom dia, gente. Acabei de acordar. Tô falando baixo. Porque hoje é dia 22 de fevereiro. É aniversário do Vinícius. Então, eu vou montar aqui um café da manhã pra ele. Vou lá entregar no quarto dele. Pra poder fazer uma surpresa. Ontem nós fomos dormir. Era meia-noite. Aí, abracei ele. Dei os parabéns. Ele ficou todo contente. Aí, hoje vai acontecer várias coisinhas no aniversário dele. Nós vamos almoçar no shopping. Vou levar vocês com a gente. Vou mostrar um pouquinho de cada coisa pro vídeo não ficar tão grande. Tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui a bandeja. Vou preparar tudinho aqui. E vamos lá comigo pra poder entregar esse café da manhã pra ele. Já coloquei a bandeja aqui, ó. Aí, tô escolhendo aqui as louças pra poder colocar. E escolhendo também o que que eu vou colocar, né? Porque o Vinícius quase não come nada, né? Não é muito chegado, não. Ele gosta do misto quente dele, pão de queijo. Então, serão essas coisas que eu vou colocar aqui. Olha, gente. Tô colocando um pratinho com um pãozinho que é bisnaguinha. O suquinho dele aqui tá tudo manchado porque eu passei álcool. Iogurte. Eu sei que ele não vai tomar. Eu que vou acabar tomando. A maçãzinha dele que ele ama. Aqui tem uma geléia de mocotó que eu vou colocar aqui dentro. O pão de queijo já tá fazendo ali na airfryer. Que eu vou colocar aqui. E vou fazer agora o misto quente dele. Ah, vou colocar aqui agora também o biscoitinho da vaquinha. Que é o que a gente chama aqui no Rio. Não sei como que vocês chamam. Esse biscoitinho aqui, olha. Esse biscoitinho que ele ama. Ele adora. Vou ter que arrumar mais aqui direitinho, senão daqui a pouco não cabe mais, né? Olha, gente, como que ficou. Ficou tão bonitinho, né? O pão de queijo, iogurte, biscoito. Olha aqui, acabou de sair o misto quente dele. Ó, coloquei a geléia de mocotó aqui. E a maçã. Agora eu não sei se eu vou conseguir levar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Tá tão pesado não, mas é meio sem jeito, né? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Abre as perninhas dele, Vinícius Isso, aí abaixo Caraca, quanta coisa Quanta coisa, né? A baby quer participar também, ó Já dei maçãzinha pra ela Mas se quiser dar mais, pode dar, tá? Tá Parabéns, meu amor Muitos anos de vida Já falei contigo meia-noite, não foi? Foi Aí a gente ficou aqui apertadinho Dez aninhos Como que você está se sentindo? Velho Velho? Nossa, imagina E a mamãe, né? É Ah, meu Deus Que coisa mais linda Gostou do teu café da manhã? Uhum Hum, seu dia hoje vai ser especial, né? Tá ansioso? Uhum Ai, que legal Então pode comer, tá? E o óculos? Pega o óculos pra você comer direitinho Pode comer? Pode, pode comer A baby A baby também quer Você não quer, baby? A baby quer um cafezinho também Deixa eu pegar uma maçãzinha Pra dar pra baby Você já deu feliz aniversário? Já deu aniversário pro Vinicius? Você só quer filar o café da manhã dele? Só quer filar, né? Olha lá Isso Feliz aniversário, Vinicius Um século depois Olha onde nós estamos Já estamos no shopping Vinicius já está quase terminando de comer Eu tô comendo aqui Mas foi uma correria de manhã De preparar tudo Deixar a casa arrumada Pra quando a gente voltar Eu só terminar de confeitar lá o bolo Já dei uma arrumada lá na Na mesa dele Então quando a gente chegar lá Eu mostro pra vocês Tá gostando do seu dia? Bom, gente De novo Já estou aqui em casa Do shopping pra cá No Papum, né? Ai, não consegui mostrar nada pra vocês Porque realmente A gente só foi pra almoçar Aí eu só dei uma voltinha Entrei numa loja Mas ele quis logo vir embora Comprou uns dois ou três itens de presente pra ele Que a gente achou uma loja lá Que vende coisas de Naruto E ele adora, né? Que é exatamente o teminha Do bolinho dele Da festa, né? Vou até mostrar aqui pra vocês O que eu já fiz Eu não fiz agora Eu fiz ontem à noite E não tava filmando pra vocês Então vou virar aqui a câmera Pra mostrar pra vocês A mesinha que eu fiz pra ele Tá simples Mas tá bonitinho Olha, gente Essa é a mesinha Olha Que eu fiz pra ele Ó Tema do Naruto Aí eu coloquei os bonequinhos dele Ó Do Naruto Aí coloquei aqui umas balinhas Tem as bandanas do Naruto Ele colocou tudo aqui pra enfeitar Tem mais um bonequinho aqui Que ele também colocou pra enfeitar E tá nas cores preta Cor de abóbora, né? Que são as cores da roupa do Naruto Esse é o painel Nossa, ele tá todo feliz, gente Tá vendo? Tá bem simples Coloquei aqui, olha As letrinhas aqui Vinicius faz 10 Aí de noite eu vou acender E tá muito bonitinho, né, gente? Aí esse espaço aqui Deixei pra colocar o refrigerante Colocar cachorro quente Pastel Aí eu deixei pra ficar tudo aqui na sala mesmo Tá vendo? Ficou bonitinho, não ficou? Então agora eu vou terminar o bolo dele Que ontem também eu assei as duas massas E agora eu vou decorar Gente, tá um corre-corre Que eu quase esqueço de mostrar pra vocês Olha, o bolo aqui já tá pronto Desde ontem, como eu falei Ó, tá vendo? O bolo já tá aqui E agora eu bati um chantilly Coloquei chantilly Leitinho Leite condensado Tô tentando mexer com o bico de confeiteiro Mas não sei se tá dando muito certo, não E vou colocar agora aqui Umas gotas de chocolate Agora aqui por cima E esse é o recheio Aí depois eu vou colocar aquele ali Por cima do recheio Pra poder depois fazer O enfeite em cima, né? Pior que eu sou péssima Em decorar bom, né? Vamos ver como é que vai sair isso aí Olha, aqui eu usei no chocotone do Natal, né? Tem receita aqui no canal Então, ó, aí eu vou colocar assim Pra dar só um saborzinho, né? Porque Vinícius Ele não quis É... Sabor no bolo Então, Vinícius é assim Ou é todo chocolate Ou então não pode ter um morango Não pode ter nada Então vou colocar só isso daqui E aí eu coloquei um leite ninho Pra dar um gostinho, né? Um leite condensado E agora eu tô jogando isso daqui, né? Só pra dar uma tapeada E vamos ver como que eu vou fazer O enfeite de cima Agora eu vou virar a parte daqui de cima Vou colocar vocês aqui no tripé Porque senão eu não consigo virar o bolo Mostrar agora pra vocês Olha, o chantilly Eu coloquei duas caixinhas dessa Não sei se vai dar Mas tem que dar Porque não tem como eu comprar mais Deixa eu pegar as pazinhas daqui Não sei se vai dar Então, gente Tá pronto, ó Acabei não mostrando pra vocês Olha aqui como ele fica Tá vendo? O que que eu fiz? Eu bati aquelas duas caixinhas Quando tava duro Eu acrescentei leite em pó Eu queria que fosse leite ninho, né? Mas não deu E acrescentei também isso aqui, olha Pra ficar bem gostoso E também leite condensado Então, ó Tá bem duro Hum E com gostinho maravilhoso, gente Então aí agora A gente vai pegar isso daqui E vamos tentar Decorar o bolo Quem mais tem problema Com decoração de bolo, gente? Eu sou péssima Sou péssima Só mesmo assim Fazendo um brigadeiro E jogando brigadeiro por cima E jogando o granulado Aí tá ótimo Mas fora isso Pra mim é complicado Mas vamos ver Vou usar o bico de confeiteiro Pra ver se sai Umas florzinhas ali bonitinhas Vamos ver Eu também não sei Se vai dar pra Cobrir tudo Esse é o problema O chantilly, né? Vamos ver Música 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 Gente, a florzinha eu já desisti e tô no voltinha, voltinha. Aquelas que a gente aprende quando a gente é criança. Tô no voltinha, voltinha, porque voltinha, voltinha não tem como sair errado. Gente, olha isso! É lógico que pra uma confeiteira, né? Isso daqui, essas florzinhas aí não estão perfeitas. Mas eu comecei a fazer a florzinha e não começou a sair florzinha. Aí eu comecei a fazer aquelas voltinhas e começou a dar certo. Aí, olha aqui, o importante é que cobriu, né? Cobriu, está lindo. Ai, tô muito assim feliz, muito feliz. Esta é no quarto do Vinicius, ó. Cheio de criança brincando. Estavam gritando a peça. É agora que eu tô filmando, ficaram calados. O cara ali, o cara ali. Ah, morreu, morreu, morreu. Ai, cara! O pobre esponha! Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Valeu. Muita felicidade, muitos anos de vida. 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 Obrigado.